Essa é a planta conhecida como buxos, ela pode ser plantada em qualquer região do Brasil, ela se adapta bem ao clima frio, a propagação dela é por estaquia, aqui ela se encontra sem poda, mas ela pode ser podada de várias maneiras, como pirâmide, como pode fazer bonsai com várias bolas, essa aqui é um buxos bola, ele está sem poda e agora nós vamos explicar como é que ele vai ser podado. A tesoura você vai podando pela lateral, tirando o excesso da planta, não entrando muito, só o excesso que tem nas bordas laterais, indo para a superfície. Isso aí você pode fazer a cada três meses, a cada três meses ele pode receber uma poda, ou assim que ele começar a brotação. É necessário fazer uma boa adubação nele também, cada três meses pode fazer uma boa adubação, para ele se manter sempre bem firme, e ser saudável. É uma planta difícil de ficar doente, é uma planta muito resistente, e é bastante resistente também ao frio. E assim ele já está prontinho, uma boa poda que já fica bonito, já fica perfeito. Sempre terminando assim? Sempre terminando com os acabamentos, tirando o peixe, quanto mais poda, mais fechado ele fica, e a folha vai ficando cada vez menor. e quanto menor a folha, mais compacto ele vai ficar. E aí 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 E aí